Na pureza eu pergunto quem tu és E não tem freio nem rainha para você No polo norte catarata no Amazonas Neste planeta és mais protetora e soberana Peixe nos rios, corpos que vão pro mar Borboleta e andorinhas lá no mar Animais, homens e florestas São os seus filhos, o seu colo, a minha Agradeço ao Senhor Onde está tanta beleza Presente na natureza Obra prima e divina De ti, oh mestre criador É isso aí gente, meu nome é Miguel Sou cantor, cantor amador Já ganhei vários festivais aqui no Paraná E trabalho com arte Trabalho também na área de teatro Amo a música Isso já vem de família Desde pequeno, o pai tocava A minha mãe também cantava alguma coisa Inclusive assim, os irmãos também Faziam muitos eventos, muitos shows Essa coisa assim de violeta, sanfone e tal E aí já vem do berço Sou compositor também Tenho várias composições Inclusive essa agora que você acabou de ouvir aí Eu que estou compondo ela, né Estou fazendo os trabalhos Faço os arranjos com violão E faço o vosso Gostaria de participar, né Sou aí de Cascavel, Paraná Estou aí trabalhando muito com arte, né Trabalho com teatro, com música Vivo disso, né Amo a música Acho que a música pra mim é tudo, né Assim, que está no sangue Gostaria muito de estar aí no meio Desse pessoal aí Levando um pouco da minha arte Mostrando o meu trabalho para o Brasil